United We Stand! United We Stand! United We Fall! United We Fall! United We Fall! É essa mesmo. Não, eu não vou colocar essa porra também, homem. Como assim, caralho, você não vai colocar essa peça? Teve tanto trabalho, vai buscar essa peça e você agora... Agora demora. O que demora? Agora eu estou a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar em que sentido? Relaxar com você, vem cá, vem.